Furacão 2000, sempre a número 1 do Brasil Família pobre, dignidade tem de sobra Apesar de analfabetos, esse assunto não os incomoda A mãe cuidar da casa, sempre tem o mais que pode Só problemas, dificuldade, a cabeça quase explode E assim sobrevive como manda o figurino Sem imaginar com a sua sina, enfim o seu destino Quem ganha pouco faz milagre, só se pode Enquanto o pai trabalha, o irmão mais velho dente dá um bode Ele não herdou o velho em matéria de trabalho Se viciou em cocaína, conheceu uma mina E aí, com quem teve o pivete? Para a alegria do pai, pois sempre quis ter um moleque E o menor da casa, se liga em televisão E te diz de trás pra pensar os horários diários da programação Seis horas da tarde, a mãe escuta um barulho, então Presentindo algo, ela escuta abrir o portão Dois homens mal encarados, calibres pesados Disforços a tudo e o resultado A mãe ferida não entendia nada Enquanto os dois elementos fugiam em disparada O seu filho tinha entrado numa treta errada Conheceu pessoas, mas que conquistavam seu espaço a vale Começou a perceber o esquema da vila Malandro que é malandro na área, não vacila Aqui meu irmão é cada um por si Mesmo se sei, não sei, se sei, digo, não vi Aqui meu irmão é cada um por si Mesmo se sei, não sei, se sei, digo, não vi Dessa vez o mano escapou por pouco Foram 15 tiros de PT destino, meio do coco A mãe não entendia o porquê da situação Meu filho, não, então O tiro, a conclusão dos atos foram dados como esquecidos Budidos estavam, estavam, estavam detidos A coleta do dinheiro se tornou uma penitência Cada vez exigem mais e haja paciência Os móveis então, começaram a ser pedidos E o filho cada vez mais acoado em todos os sentidos Surgiu então, o problema qual? Os móveis estavam acabando O que fazer estava armado o esquema Se sentindo ameaçado, ele chegou a uma conclusão A parada é comigo, não é não? Minha família não tem nada a ver com isso Segurando um terço no olho, a lágrima e o olho é fixo Filho, não vá, não quero perder você Se você for, eles irão te matar Ele diz a mãe, se tem que ser agora, agora será Abre a porta desarmado, sem saber o que espera Atravessa a doze no cruzamento, perto da favela Ninguém entende nada, essa é a lei Ninguém pretende ser o próximo, falei Mataram aquele mano, bem na frente da sua mãe No matagal, coisa e tal, o corpo se decompõe Pergunto pra que rezar, se lamentar Talvez seja o motivo sábio, cara Hey, hey, pra sobreviver Pode acreditar Aqui meu irmão é cada um por si Mesmo se sei, não sei, se sei, digo, não vi Aqui meu irmão é cada um por si Mesmo se sei, não sei, se sei, digo, não vi Quem era o cara responsável pela morte ocorrida Descarregou sua PT na tora, jogou em cima o cara Nem teve tempo de pensar Segundo uma testemunha que não quis se identificar Caiu já morto para o desespero da sua mãe Que não quer vingança, mas um braço que lhe expõe A coisa mais importante da sua vida Entrou pra mim errado, não teve alternativa Pisou na bola, pum, morre, essa é a lei Quem será o próximo, eu, você, não sei Eu não sei Quero ver Aqui meu irmão é cada um por si Mesmo se sei, não sei, se sei, digo, não vi Aqui meu irmão é cada um por si Mesmo se sei, não sei, se sei, digo, não vi Aqui meu irmão é cada um por si Mesmo se sei, não sei, se sei, digo, não vi Aqui meu irmão é cada um por si Mesmo se sei, não sei Essa é a número um Furacão 2000